Viva a Madeleine Vamos brincar Bonjour! Madeleine! Ela é Madeleine Vamos encontrar Viva a Madeleine Vamos brincar Viva a Madeleine Viva a Madeleine Viva a Madeleine Viva a Madeleine Numa velha casa em Paris, coberta por uma videira, moravam doze menininhas que andavam sempre em fileira. Elas saíam de casa sempre às nove e meia. Obrigada, Madeline. A menorzinha era Madeline. Era primavera e elas foram passear. E num café da Sainte-Honorée, resolveram sentar. Este m'appetite é o lar da haute couture, alta costura. Até os cães aqui andam bem vestidos. Mas não são bem educados. Tchutchu! Não, tchutchu! Sua feia! Pardone, Muá. Eu sinto muito. Que vergonha! Permitam que eu repare o incômodo. Voilá! Ingressos para o desfile da minha nova coleção. Um desfile de moda! Voilá! A cadela que se comportou mal no café pertencia à Madame Clichê. Vou apresentar minha coleção de primavera hoje à tarde. Não deixe de ir. Beijo, beijo. Oh! Beijo! Foi uma sorte a gente ganhar aqueles ingressos. A Madame Clichê é minha estilista preferida. Vite, vite, m'appetite. Depressa, o desfile vai começar. Voilá! Para usar nas tardes mais frescas. Olá, olá! Humidáveis! As modelos parecem umas múmias. Voilá! Para as noites quentes e descontraídas. Que inspiração! Ela é um gênio! Parecem uns espantalhos. Para os fins de semana frios e úmidos. Eu tenho que comprar um desses. Eu tenho que comprar dez. Parecem duas ursinhas. Ah, Madeline. Você não sabe apreciar as coisas belas. Eu faria qualquer coisa para ter aquelas roupas. Quando acabou e a última pessoa saiu, Madame Clichê também se despediu. Pela sua gentileza em perdoar a travessura da Tchutchu, Eu convido essas encantadoras menininhas para desfilar a minha próxima coleção. Desfilar? Olá, lá! Mas isso é um sonho! Podemos, senhorita Clavel. S'il vous plaît. D'accord. Merci, Madame. As meninas poderão desfilar se isto não atrapalhar os seus estudos. Merveilleux. Nós nos veremos no Hotel Riche no domingo às seis. Beijo, beijo. Ivete tinha uma tia que era chique bem alta. E que no dia seguinte a levou para dar uma volta. Foram a uma boutique para apreciar e comprar. Quando voltou, Ivete a todas contou. Regardez! A minha tia comprou uma bolsa da Clichê para mim! Todas as meninas ficaram impressionadas, Mas Madeleine se disse decepcionada. Mas, Ivete, sua bolsa parece um baldinho. Só que esta bolsa é muito mais cara que um baldinho. Talvez, mas é impossível ver a diferença. É que você não tem sensibilidade para a moda, Madeleine. Olha, a minha bolsa tem as iniciais da estilista. BC de Bobô Clichê. Depois que todas se despediram, as meninas logo dormiram. Mas, no meio da madrugada, a senhorita Clavel despertou assustada. Tem alguma coisa errada. Todas as meninas estavam chorando. Com o que será que estavam sonhando? Minhas meninas, o que aconteceu com vocês? Nós também queremos bolsas da Clichê! Isso é bobagem, mes enfants. Vocês têm bolsas tão bonitinhas. Mas a minha não tem a etiqueta da Clichê. Nem a minha! Etiquetas não importam, minhas meninas. Quando se trata de moda, a gente escolhe o mais bonito e com o que nos sentimos bem. Eu me sentiria muito bem se eu estivesse vestida da cabeça aos pés com artigos da Clichê. Este pode ser o seu gosto, Ivete. Mas cada um tem a sua opinião. Se vocês quiserem se apresentar no desfile de amanhã, é melhor dormirem logo. A cadelinha Chuchu estava presa à coleira quando as meninas chegaram duas fileiras. Bonjour, Chuchu! Chuchu! Fabian, você que é arrivé? Vocês já chegaram? Beijo, beijo! Eu tenho modelitos maravilhosos para vocês, minhas gracinhas. Olhem! O desfile está começando! Espero que a gente não vá usar roupa de múmia. O que a madame Clichê me der para vestir estará bom para mim. Ela é la crème de la crème. Aí vem ela! Aqui estão os modelitos, meu chéri. Toda Paris está esperando para ver vocês da passarela. A surpresa deixou todas sem fala. Com a roupa, elas ficaram chocadas. Mas as meninas nada diziam diante do grande absurdo que viam. Mas, madame Clichê, essas roupas são feitas de... de queijo. C'est vrai, e não é só um tipo de queijo. Temos modelitos de camembert, roquefort e até limbourguer. Gué! Monsieur Dejour, o editor da revista Vogue, diz que essa é a moda da década. Se não for do século, madame. O seu único concorrente é o legendário Yves Saint-Lemaud. Merci, monsieur. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu adorei estas roupas. Eu também. Afinal, esta vai ser a moda do século. Agora, vete, vete, vão se trocar, menininhas. Já está quase na hora. Então, num instante, elas se vestiram... e na passarela se exibiram. Assim, começou o desfile das meninas... que exibiam modelitos de proteínas. Meu Deus, isso faz a gente delirar. Madame Clichê, dessa vez, se superou. Eu me sinto linda. Eu me sinto charmosa. Eu me sinto ridícula. Por que elas são provocantes? Não, porque elas são laticínios. Na coluna social do jornal, as pessoas liam sobre a moda original. Logo depois, a cidade estaria parecendo uma grande queijaria. Do Louvre, a Notre-Dame, queijo se via aos montões, nas boinas e nos casacões. Da margem esquerda à direita, de dia e de noite, toda a roupa da moda de queijo era feita. Esta foi a melhor da coleção da Clichê. É mais interessante do que a moda do crepe do ano passado. Hum, e é saborosa. Enquanto isso, Ivete recebeu da tia exatamente o que ela queria. Oh, Ricardê! Minha tia mandou um guarda-roupa completo da Clichê e acessórios também. Agora que eu vou usar Clichê da cabeça aos pés. Brincar com aquela roupa tão sofisticada deixou Ivete bem atrapalhada. Atentê! Esperem! Ah, não! Machossu! Meu sapato! Monchapô! Meu chapéu! Está derretendo! Está virando o queijo derretido! É que talvez não sejam roupas apropriadas para usar no parque, Ivete. É claro que são! Elas têm a etiqueta da Clichê. O que importa não é a etiqueta e nem a roupa em si. Cada um tem o seu estilo próprio e isso é que importa. Irão crescer e usar roupas que irão gostar, mas não devem imitar, somente para impressionar. Não olhe só para a etiqueta. Seja original, seu estilo é como você quer. Seja você, não seja igual. Sapato canguru. Sapato canguru é o que eu gosto de usar. Mas em um mês eles já irão despedaçar. Meu chapéu colorido eu gosto de exibir. Logo essa moda fará a gente rir, pois não olhe só para a etiqueta. Seja original, seja original, seu estilo é como você quer. Seja você, não seja igual. A calça com sininhos é uma diversão. Mas se for dançar vai irritar todo o salão. Um brinco de lagarto nós vimos por aí. A moda desse brinco jamais vai resistir. Não olhe só para a etiqueta. Seja original, seu estilo é como você quer. Seja você, não seja igual. Não olhe só para a etiqueta. Uma atrás da outra reclamavam as meninas, pois queriam roupas finas. Minha gola está ficando desconfortável e estarelando. A minha está amolecendo. O vestido da Mônica está furado. Mas é claro que tem que estar furado. É queijo suíço. Regardez! É o Monsieur Dejoux. Bonjour, mes enfants. Que dia magnífico. É um dia mais do que especial para vocês estarem usando queijo. Monsieur Dejoux falou para as pequenas damas que era hora do seu programa. Bonjour, tout Paris. Aqui é o Monsieur Dejoux com as novidades da moda. Shhh, está começando. Eu só tenho algumas perguntas para as mademoiselles, se me permitirem. D'accord, monsieur. Tudo bem. As adoráveis meninas estão felizes usando modelitos da moda, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Dejoux. Oui, Monsieur Dejoux. Nós somos as meninas mais sortudas de toda Paris. Mas, Daniele, você estava reclamando do derretido e do cheiro. Não posso deixar o Monsieur Dejoux saber disso. Ele é tão importante. E a mademoiselle Madeleine, sente-se especial usando uma etiqueta tão famosa? Na verdade, não, Monsieur. Será que eu ouvi direito? Oui, Monsieur. Eu acho que essa moda é ridícula. Esta blusa é mesmo bem fedorenta. Eu concordo plenamente. Alô, Donk. O público está enfrentando dificuldades com os modelitos da... ...ultrapassada estilista Madame Cliché. Meus modelitos, estou arruinada. Paris ficou chocada quando Madeleine foi entrevistada. Essas roupas são fedorentas. Não são de maneira nenhuma práticas. Tem buracos e são gordurosas. E os ratos vêm comer. C'est vrai. É verdade. Mas, mademoiselle, a revista Vogue elegeu esta a moda do século. Até pode ser a moda do século para algumas pessoas. Mas não para mim. Eu prefiro não usar queijo. Assim que outros ouviram a nova versão, todos decidiram que fariam uma nova opção. Eu agi como uma maria vai com as outras. É verdade. Mas não vamos desperdiçar estas criações tão caras. Todo o conceito de moda foi transformado. E alguns caprichos eliminados. Um casaco de gato combina mais com a minha pele. Nespa? Mas esse casaco é a Yves Saint-Lemande. Eu pensei que você fosse se vestir na Cliché para sempre. Ah, ah. Cliché. Foi você. Você que foi para o rádio mudar a opinião de Paris. Ah. A Paris inteira deu ouvidos a você, mademoiselle. E agora olhe. Ah. Sacré blé. Esses modelos de gatos vivos são do meu concorrente Yves Saint-Lemande. Esqueceu os critérios de usar gatos a queijo. Agora eu não tenho nada para apresentar na minha coleção de preta-porter que será daqui a duas horas. Estou arreinada. E tudo isso por sua culpa. Ah. Je suis désolé, madame. Sinto muito. Mas estava só dizendo o que eu penso. E queijo não era o que eu gostaria de usar. Você é só uma criança. O que sabe de moda. Desce, Chuchu. Que roupas são essas, madame Clichê? Oh. Essas foram rejeitadas. Por quê? Você está interessada? Eu gostei das cores. Ah. Mas elas são tão simplórias. Não têm atrativos. Ah. O que Messie de Júr diria? Eu não sei. Mas eu gosto dessas. Eu posso vestir uma, madame Clichê? É claro que sim. Olha. Olha. Regardé. Todas nós gostamos. Eu tive uma ideia. Mesdames, Messie, bienveni. Para minha nova coleção de preto a porter, eu decidi criar um estilo totalmente novo. Daqui para frente, meus modelos serão chiques, elegantes. Mas acima de tudo, eles serão bem práticos. Voilá. As meninas usaram os modelos que Madeleine escolheu. Sem a febre da etiqueta, foi o bom gosto que venceu. Bem mais prático do que a moda que vai e vem. Este é mais confortável. Eu gosto das cores e formas diferentes. E podemos usar o que mais nos agradava. Foi um sucesso a última coleção. As roupas eram todas de algodão. Muito conforto. Nenhuma irritação. Bravo. Uh-la-lá. Está pra mim. A nova coleção tanto atraiu. Que até a senhorita Clavel aderiu. Bravo, senhorita Clavel. É tudo lindo, minha querida madame Clichê. Como é que vai se chamar esta coleção? Eu vou chamar de Madeleine. No mesmo dia depois de terem desfilado, saíram de Champs-Élysées e foram até o mercado. Eu adorei este chapéu. Mas, Ivete, ele não foi confeccionado por um estilista famoso. E nem tem uma etiqueta famosa. Aliás, não tem etiqueta alguma. Eu nem ligo mais pra isso. Ficou bonito em mim, é o que importa. E é bem mais barato do que o chapéu de marca. Eu ainda vou usar o que sobrou pra comprar esses sapatos. Parece que eles foram desenhados pra caminhar e não pra tropeçar. As meninas foram pra casa e repartiram o pão. Nós amamos nosso Deus, nós amamos nosso pão. Mas, acima de tudo, nos amamos de coração. Elas escovaram os dentes e foram dormir. Boa noite, minhas meninas. Eu espero que durmam bem. Quem quer fazer um lanchinho? Eu quero um lanchinho. Biscoito com queijo. Elas comeram o que no desfile apresentaram. Foi o que aconteceu. Só isso. Mais nada. Beijo, beijo! 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 O nosso show acabou. Foi bom te encontrar. Até mais ver. Em francês. Au revoir. Tchau, tchau.